Bíblia diz, querido, no livro de primeiras reis, é qual acabamos de ler? Livro de primeiras reis, capítulo 18, do seu versículo 24 A Bíblia vai falar sobre o profeta Elias e o grande desafio no Monte Carmelo A Bíblia diz que 450 profetas de Baal A Bíblia diz que Baal, por sua vez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Acabe, por sua vez, era um rei conhecido como rei perverso de Israel Casada com Jezabel, uma vez conhecida como mulher adoradora de Baal E a Bíblia vai dizer que esses ambos estavam debaixo de maldição Porque eles adoravam Deus que nada poderia fazer pela vida deles A Bíblia diz que aqueles que adoram a Deus, respeito por mão de homem, de pedra, palmadeira Que nada pode fazer, estão debaixo de maldição E assim vivia a vida de Acabe E assim vivia também a vida de Jezabel, por sua vez, a sua esposa Aquele povo estava debaixo de maldição E induzindo ainda mais pessoas a estarem adorando a Baal Servindo a Baal para estarem ainda mais debaixo da maldição Mas eu quero te dizer que é onde há maldição A bênção do Senhor, porque o Senhor sempre levanta profetas Para desfazer as obras do meu saldo E o nome do Senhor ser glorificado A Bíblia vai dizer que Elias era conhecido como rei perturbador de Israel Porque Elias pregava a palavra do Senhor Elias pregava a verdade sem medo, sem se intimidar Elias pregava sem que alguém, aleluia, sem se recuar Eu quero te dizer, queridos, que profeta, para ser profeta É necessário passar por provações É necessário passar pela luta É necessário passar pelas acusações É necessário passar pelas dificuldades Mas ainda assim, eles saberem o chamado do Senhor A saber a vida dele E continuar fazendo tudo aquilo que o Senhor propôs em sua vida É um tempo nem fora de tempo Aleluia Elias profeta Diz Senhor Jesus Elias profeta Perto do badó de Israel Aí alguém dizia, lá vai Elias Quem é Elias? Aquele que está profetizando sobre a vida daquele povo E está acontecendo Quem é Elias? Elias é aquele profeta que é enviado do Senhor Que está pregando a verdade E as coisas estão acontecendo E enquanto do outro lado Existiam os profetas Que mal Profetas que se cruzavam diante de Deus Que nada poderia fazer por si Profeta que estava clamando e esperando E nada poderia acontecer A espera era tanta Porque o Deus dele nada poderia fazer por ele A ideia dele ser carregado por esse Deus Era o próprio que carregava esse Deus Porque se o Deus não tinha poder nem força Para fazer nada Aleluia Aí o Senhor disse Ele levou a Elias como profeta Para mostrar para aquele povo Que é Deus Aleluia Aleluia Açura Aleluia Deus ele estará aqui neste lugar Jesus ele chegou aqui neste lugar Queridos Eu não sei qual a condição aqui nesta noite Mas eu quero te dizer Que o Deus de Israel Estou aqui nesta noite E ele vai botar a tua escolha Ele vai botar a tua escolha Ele vai botar a tua escolha nesta noite A Bíblia vai dizer Que tantas pessoas Estavam colocando o nome sobre Elias Aleluia Vai lá o profeta perturbador Vai lá o profeta que está Causando prejuízo para nós Eu quero te dizer uma coisa nesta noite Profetas do Senhor Vaz e de Deus Escolhidos do Senhor Chamando os direitos do Senhor Que causa Aleluia A decadência Para o inferno O inferno tem uma ilha grande Na tua vida Sabe por quê? Porque o Senhor tem te usado Sobre a terra E tudo isso tem incomodado O pelo adversário Aleluia E quando você louva E quando você prega E quando você ora Você tem causado A decadência É o inferno Mas a glória do Senhor Esta sobre a tua vida E continuará O Senhor Para levantar ainda mais profetas Sobre a terra Profeta Pertura a morte Aí a Bíblia vai dizer Que foi marcado O encontro do monte Para que fossem desafiados Enquanto aquele pobre Estava dizendo Baal é Deus Baal é quem faz tudo por nós Enquanto aquele pobre Estava induzido Com a mente possuída Baal é o nosso Deus O Senhor Estava levantando Aliás profeta Para dizer que Deus É Deus em Israel Aí muita gente Parou e pensou Realmente Quem é Deus? A quem eu devo Seguir? Aí o Senhor Usa profeta Elias E Deus que foi Chamados profetas Sobre o monte E foi lançado O desafio Se Deus é Deus Eu clamarei E se Baal é Deus Você vai clamar E Ele vai mandar a resposta Sabe o que o povo diz Se é boa esta Palavra O mais interessante É que o povo Ainda sabe dizer É boa esta Palavra A Bíblia vai dizer Que foi feito o desafio Que foi passado Para aquele povo A forma que seria feito Mandou preparar O novinho Mandou preparar O altar E mandou Aclamá-lo Glória A Bíblia diz Querido Que aquele povo Que estava Clamando Por o mal Era um povo Amaldiçoado Porque estava Debaixo da Paltição Imagina Uma Quantidade Imensa De pessoas Clamando Por um Deus Que nada Poderia fazer Por eles A Bíblia vai dizer Que Ele disse Primeiro Para vocês Prepara o altar Separa os novinhos E clama Ao teu Deus Se esse Deus Assim responder Ele é Mas se porventura Não responder Vai chegar A minha vez De clamar A Bíblia vai dizer Que aquele povo Unidos e reunidos Começaram A preparar O novinho Levantaram O altar E começaram A clamar A Bíblia vai dizer Que desde amanhã Eles começaram A clamar Baal Responde Baal Baal Responde Baal Responde Eu imagino As horas passando E nada De acontecer Nenhum sinal E eu imagino Aquele povo Já em total Desespero Clamando Ainda mais alto Baal Por favor Responde Estamos clamando E a Bíblia vai dizer Que costume Naquela época O povo cortava Seus corpos Com tesouras Com lancetas E o sangue Escorria Sobre o seu corpo Imagina aquele povo Em volta Daquele altar Clamando 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 E nada Aconteceu Aí sabe o que ele já disse Clamar mais alto Porque talvez Ele esteja Meditando Ou come mais alto Porque esse seu Deus Quem sabe foi viajado Há um passeio por aí Sabe o que é isso Querido Confiança Em quem servimos Muitas pessoas Estão desacreditando Do poder No Senhor Muitas pessoas Estão todo dia Dentro da igreja Mas não acreditam Mais no poder De Deus Muitas pessoas Estão vindo Para a igreja Todos os dias Mas não tem Mais confiança A quem ele serve A quem chamou ele Para esta boa obra E ele ia assistindo Por aquele povo Clamar mais alto Porque talvez assim Ele esteja Cochilando Dormindo Sei lá Incomoda-se Deus Acorda ele De qualquer jeito A Bíblia vai dizer Que quanto mais Aquele povo Clamava Nada acontecia Eu imagino Aquele povo Desesperado Se esvaindo As horas passando A fraqueza Tomando conta Do seu corpo Eu imagino O sol escaldando Sobre a vida Daquele povo E o povo Dizendo Não dá mais Eu imagino Alguém dizendo É verdade Não dá mais Estamos clamando Há horas E não tem Resposta Para a nossa vida Quem sabe O que eles estavam dizendo Realmente Aquele profeta Lá estava dizendo De um Deus Que vai responder Esse negócio Conforme aqui hoje Eu estou desanimada Porque a Baal Não responde A Bíblia vai dizer Querido Que por sua vez Chega a vez de Elias Passaram-se Muitas horas E Elias disse Agora chegou A Bíblia A Bíblia diz Querido Que Elias Separa o ovilho Repara o altar A Bíblia diz Que o altar Estava em Ruínas E foi necessário Reparar o altar Preparar o altar Lapidar o altar Separar o altar Purificar o altar Santificar o altar Aí a Bíblia vai dizer Que Elias Passou a vez Depois de tudo preparado Diz assim Enche o cántaro Com a água Que coloca sobre Esta lenha Eu imagino Os tempos de dificuldade De chuva As pessoas que Cozinham de lenha Sabe a dificuldade Que é Imagina Cozinhar Com a lenha Molhada Consegue? O nosso Deus É Deus De providência O nosso Deus É que é Deus Sobre Israel Aí a Bíblia vai dizer Que Elias Manda encher o cántaro Trouxer o cántaro Cheio de água Colocaram Elias Vai de novo Encher novamente Colocaram Vai de novo Encher novamente Colocaram Sabe o que é isso? Confiança em quem? Deus A Bíblia vai dizer Que quando o revo Já estava cheio de água A Bíblia diz Que era 450 profetas 41 profetas De Israel Deus Ele não precisa De muita gente Apenas de poucos Disponível Para a tua boa obra Se eu sou disponível Se você é disponível Para esta obra Deus Ele vai trabalhar Em nosso meio E esta obra Vai crescendo Vai frutificar E o nome do Senhor Será glorificado Elias Está reparado Elias agora Começa a clamar Deus de Abraão Diz aqui Jacó Fique o Senhor Sabendo Que este Pôde estar aqui Neste dia Tomaram O Deus dele Porém nada Respondeu Estou aqui Como profeta Do Senhor Filho do Senhor Para que eu Possa clamar E o Senhor Possa mostrar Para esse povo Que tu és teu Sobre Israel A Bíblia A Bíblia vai dizer Querido Que quando Elias Começa a levantar A tua voz E clamar Ao Senhor A Bíblia diz Que os ouvidos Do Senhor Atento Manda tocha De fogo Do céu A Bíblia diz Que o fogo Caiu do céu Consumiu O altar Consumiu O holocausto E tudo E tudo Que estava ali Foi destruído A Bíblia diz Que o fogo Começou A lamper A água E nada Ficou E todo o povo Ficou dizendo Atemonizado Deus É Deus É Israel Deus É Deus É Israel O mais interessante Sabe o que é É que eu imagino Enquanto fogo Descia do céu Sobre aquela lenha Imagina Resposta de Deus Chegando para Elias Enquanto fogo Estava descendo do céu Alguém estava Atemonizado Dizendo Realmente Deus De Elias Ele é Deus Aí a Bíblia vai dizer Que o povo Dobrando-se O seu joelho Cofaram-se E disseram Deus É Deus Só O Senhor 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 É Deus Eu não sei Qual a partição Que colocaram Adiante do Senhor Eu não sei Que resposta Estás esperando Do Senhor Mas eu quero te dizer Nessa noite Deus Ele é Deus Na tua vida Deus Ele é Deus Na tua vida Ele é Deus De resposta Quando o inimigo Pensa que não vai ter jeito Quando o inimigo Fecha todas as portas O Senhor Diz Eu O Senhor Estou abrindo As portas Do céu Para abençoar A minha igreja Porque eu Eu sou O Senhor Quando o teu aniversário Pensa que vai Arrindo os teus problemas Quando o teu aniversário Pensa que você vai parar Que você vai desistir É nesta hora É nesta hora É nesta hora que o teu Deus Estenda que o amor Te desfile Não tem mais Para que eu sou contigo Não tem mais Para que eu te ajudo Não tem mais Para que eu sou A resposta de Elias Para aquele povo O povo estava cocheando E cridou os pensamentos Deus é Deus Vamos seguir Se Baal é Deus Vamos seguir Mas naquele dia O Senhor levantou O profeta Sobre aquele lugar Para desfazer É sobre estas trevas E mostrar para aquele povo Que há um Deus em Israel Que é cura Que é liberta Que é transforma Que é purifica Que é santifica E que leva Para o céu É desse Deus Que estamos falando hoje É desse Deus Que estamos falando agora Não devemos cochear Entre nós principalmente Muitas das vezes O teu inimigo Tem setado a tua mente Para que você possa parar Muitas das vezes O teu inimigo Tem colocado desânimo Para que nós possamos Desistir da caminhada Aleluia O avado seja o nome do Senhor Mas que viemos Manter confiança Naquele que nos chamou E ele nos garante Todas as coisas A Bíblia diz querido Que nesse mundo Teremos que ter aflições Mas é necessário Ter teu ânimo Porque assim como Ele venceu A tua igreja Também vencerá Oh bendito seja O nome do Senhor É desse Deus É desse Deus Que estou falando Nessa noite É de um Deus Que resolve o impossível Estou falando De um Deus Nessa noite Que você pode Clamar e confiar Porque a resposta vem A Bíblia diz que A vida do Senhor Está atenta A petição que se fizer Nesse lugar Isto é a prova De que teu Deus Ele é vivo Isto é a prova De que teu Deus Ele é santo Isto é a prova De que teu Deus Ele está contigo Em todos os momentos Enquanto as pessoas Estavam tendo que Adorar a esses Deuses Por aí Vivendo debaixo De uma maldição Deus feito de mão de homem De pau de pedra madeira Que não pode se locomover Que tem que ser carregado Pelas pessoas O nosso Deus Está com os olhos De chama de fogo Contemplando a igreja Nosso Deus Está com as mãos Estendidas Para salvar Para libertar Para curar O nosso Deus Ele é santo Querido e poderoso Ele está aqui Nessa noite Te dizendo Que ele é teu Deus Ele é o teu Senhor Ele é o teu Salvador Ele é o teu ajudador Ele é o teu amigo Ele é o teu Deus Ele está contigo Em todos os momentos Por isso não tema Não tema luta Não tema dificuldade Não tema aprovação Não tema levante Não tema calura Não tema nada Porque a maior É aquele que te chamou Para esta obra E ele está contigo Nesta peleja É ele que vai Carajar por ti Então somente Abre as a quebra Que clamarás E cantarás o nome do Senhor Porque ele Colocará o novo cântico Sobre os teus lábios Serás transformados Iniferentes Para esta palavra Porque o Senhor Porque o Senhor Que está falando contigo Nesta noite Não temas que eu te ajudo Não temas porque eu sou teu Deus Não temas porque eu sou teu ajudador Reg размер O Senhor Não temas porque ele é teu ajudador O seu inimigo disse Basta O seu inimigo disse Eu vou conseguir Vai parar Vai desistir O Senhor está dizendo, estope no novo caminho, passarás Porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor Eu não desisto de você, ainda que as águas se suministam Sobe a tua vida, não temas, porque afogado tu não vai ficar Porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita E te digo, não temas, que eu te ajudo Ainda que acessa, o fogo vem a ser mela Não temas, porque não te queimará Porque eu tenho, Deus, te livrará do fogo Não temas, porque ele é o teu Deus Não temas, porque ele é o teu Senhor Bendito seja o nome do Senhor Jesus Quando o inimigo diz que não vai dar sério Quando o teu inimigo diz que não vai ter a saída Não vai ter jeito, não vai ter solução O Senhor vem e mostra tudo ao contrário Sabe porquê? Porque ele é Deus Ele é Deus e ele te ama É ele que tem cuidado da tua vida É ele que tem cuidado dos teus Ele é que tem cuidado de ti O inimigo é o inimigo de todas as formas Para que possássemos desistir desta caminhada Mas o Senhor está dizendo Eu chamei, eu separei O Senhor está dizendo Ele é o meu ordinário É isso Eu te amo Eu te amo Ele é o teu irmão A minha sí Ele é o teu irmão Eu te amo Eu te amo Deus, ele está neste lugar, queridos, Deus, ele está neste lugar, ele está te falando nesta noite, não teima nada, não teima as ferrores do adversário, não teima a fronta do inimigo, não teima as amadas, porque maior é aquele que está contigo nesta polícia, não teima nada, porque aquele que te escolheu, ele garante, olha a chura da naranja, ele é quem tem contemplado a tua vida, ele é quem tem contemplado as afusões, ele é quem tem contemplado a luta, ele é quem tem contemplado o teu, mas em nenhum momento, ele tem te deixado só, ele está contigo, ele está no teu lado, te dizendo, eu sou o teu Senhor, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o suco, eu sou o alfa, eu sou o ómega, eu sou a raiz de um levinho, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Enquanto o inimigo está lutando para parar esta igreja, O Senhor está dizendo, O Senhor está dizendo, nessa noite, eu estou enviando comitiva de anos, E estão pelas mãos do vosso favor, Quanto mais percebe a igreja, mais ela cresce, quanto mais afronta o povo de Deus, mais ele cresce, quanto mais se levanta contra as vossas vidas, Nós crescemos na graça do Senhor, Porque a graça do Senhor, está sobre nossa vida, Deus é meu Deus, Deus é meu Deus, Não tem mais a nada, Porque aquele que te chamou, Ele é meu Deus, Deus, Ele é Deus, Eu agradeço a minha oportunidade, E as tantas qualificas, Jesus! Aleluia!